DDD 3399111443, hora do recado do telespectador. Boa tarde, Nico! Tudo bom? É, olha lá! Sorrindo, será que eu tô triste? Manda essa foto pra mim, Valber! Vou postar, postar no meu Instagram. Falando nisso, põe meu arroba aí, o pessoal tem que me seguir no Instagram aí, o negócio. Ô, Panterinha. Aí, deixa aí, rapaz, comece feliz, olha lá. Boa tarde, Nico! Tudo bom? Tudo jóia? Estamos aqui com você todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, olha lá. Você é um apresentador muito carismático. Olha lá, Lamoni, ó. Falou, falou, tá falado. Manda um alô aí pra Ipatinga, Alto do Boa Vista, Cananzinho. Todos estamos ligadinhos em vocês. É nós, Nico! Ó, um beijo, olha lá, ó. Cananzinho, Alto do Boa Vista, tudo Ipatinga, Vale do Aço, todo fechado. É, o que você falou, diretor? Todo mundo, coladinho no BG, o diretor tá observando isso aí. Aí você põe no relatório lá, diretor. Aí, ó, sei que é audiência, ó. Ó, eu vou parar de postar foto com criança, que o pessoal tá postando também. Olá, Nico! Meu nome é Wesley, moro na cidade de Teoflotone. Gostaria de mandar um abraço pra toda a equipe do Balan Geral. Assisto vocês todos os dias. Queria também mandar um alô pra toda a minha família e para o meu amigo Jeremias. Não pode esquecer do amigo Jeremias. Ou é, eu estive lá, então, faltando já umas três vezes e não encontrei com você, hein, rapaz? Ah, pelo amor de Deus, hein? Um abraço pra todos aí. Boa tarde, meu amigo Nico! Mandou um abraço pro meu irmão Rodrigo, pra minha mãe, Cameleta, e pra Maria Vitória. Tamo junto, Leonardo! É nóis, garoto! Um beijo pra todos aí da sua família. Próxima! Boa tarde, Nico! Desejo uma excelente tarde pra você e para toda a sua família. Um bom trabalho pra você. Tudo de bom. Ó! Dayusa! Ela é fera! Próxima! Onde é que você tá, hein, Dayusa? O pessoal não tá mandando, não, diretor. O bairro e a cidade, não, hein? Aí eu vou ser chamado a atenção aqui. Tem que falar o bairro e a cidade. Boa tarde, Nico, aqui é a Suelen de GV. GV. Qual bairro? Qual distrito? Qual povoado? Qual córrego? Córrego. Queria que você mandasse um abraço pra minha família de GV. Aí, e onde que tá a sua família? Em GV, é mesmo. Toda a família da Suelen tá em GV. Você que é parente de Suelen, qual Suelen? Essa aqui, ó. Essa lá que tá aparecendo lá, ó. Aquela Suelen lá. É, aqui eu... Suelen é bonita, ó lá. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou daqui de Mantena. Aí sim, hein. Nico, faz uma dancinha pra nós. Uai! Hoje é, não sei o quê. Hoje é terça-feira ainda, gente. Espia! Pai, não... Hã? Diz que dancinha é dia de sexta, ó lá. Nico, manda um alô pro meu filho Felipe. Mas eu vou fazer um dancinha pra ela e pro Felipe, lá de Mantena. Não. Aí, aí vai... Ah, ela errou porque ela pediu alô aqui, ó. Aí não pode dançar. Tem que ser balança. Aí, ó. Quase que eu dancei, viu? De grude aqui, ó. Boa tarde, Nico. Sou daqui de Mantena. Nico, faz uma dancinha pra nós. Nico, manda um balança pro meu filho. Aí, pum, eu ia dançar. Na hora H, a Comissão Internacional de Julgamentos para Dancinhas vetou. Presidida por SDS aí, senhor, não é chato, viu, menino? Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra você e pra toda a sua turma, Nico. Minha turma aqui, ó. Também manda um abraço pra minha mãe e pra toda a minha família. Nico, te assisto todos os dias. Aí sim, hein, Renalda? Ô, Renalda, só faltou você falar onde é que você tá, qual bairro, qual cidade. Cidade, se for no exterior, tipo assim, Estados Unidos, Alemanha, Europa, qualquer lugar lá, fora. Coloca a pronúncia do nome da cidade. Pra gente não falar errado aqui, né, Lamoni? Massa, show sexy. Oi, Nico, boa tarde. Sou Adriana Santos, de Bom Jardim e Patinga. Não perdemos o beijar. Abraço a toda a equipe, você é demais. Agora temos um novo integrante pra assistir o programa. Murilo Antony. É Antony. É a Murilo Antony. Faz um mês hoje. Manda um abraço pra minha mãe. Tá assistindo o balanço já, diretor, olha lá, ó. Aí ele lamentando, ó. Essas notícias aborrecidas, olha lá. Não, mas já tem que deixar o menino informado, desde novo. Amigo do Bernardo, esse aqui, ó. O Bernardo já deve tá lá em casa. É, eu fui ver no hospital de manhã, já tava escrito lá. Alta para Bernardo. É, neném. Cadê a foto do Bernardo? Chegou ainda, não? Hã? Chegou, não? Não mandei, eu vou mandar daqui a pouco, então.